Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Ares. Se você não me conhece ainda, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Ares. Vamos ver o que é que vem rápido para vocês. É uma leitura geral, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Por isso eu peço que você pegue apenas o que for a você, o que não for, liberta para o universo e veja ou aguarde a leitura dos seus signos fortes no mapa para verem se alcança maior ressonância. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. E se você desejar uma leitura particular apenas na sua energia, eu vou deixar o meu link de WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Lembrando que durante o mês de outubro, que também é o meu mês de aniversário, eu estou trazendo uma promoção, uma ótima promoção, um ótimo desconto para a leitura completa. Então eu vou deixar aqui o valor, vou deixar aqui o link para que você possa entrar em contato comigo. Gratidão infinita, vamos abrir com Lenormand e clarificar com o Tarot, signo de Ares. Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Avenus, signo de Ares. Desde já a gente convida a se inscrever nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas. E a gente possa crescer junto. Já me conectei às energias de vocês anteriormente, já peço desculpas aí, tem alguma coisa batendo aqui na vizinhança, mas faz parte, tá? Fatores ambientais, né? E vamos iniciar a leitura com um mantra que eu gosto muito, né? Eu peço que você também ative esse mantra mentalmente ou verbalmente, se você quiser também deixe nos comentários, que é assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grata ao universo por ser assim. Gratidão infinita, universo, espiritualidade. Povo cigano, nossa amada Santa Sara Cali, o que vem rápido para o signo de Ares, por favor. A carta do cachorro, a carta das nuvens, a carta do cavaleiro e a carta da criança. Olha aqui, eu vejo uma energia de reconciliação, tá? Eu vejo uma reconciliação aqui na vida de vocês. Fundo do deck, a torre e o buquê. Eu vejo que pode estar invertida a leitura, claro, né? Eu vejo que vocês estão aqui introspectivos ou alguém que vocês estão lidando, né? É como se ou vocês tivessem isolado alguém ou alguém tivesse isolado vocês. Ou ainda assim, que vocês tenham se isolado depois de algum tipo de atrito, depois de algum tipo de conflito ou dúvida com relação a uma parceria. Pode ser parceria amorosa, amizade, sociedade. Mas tá muito forte pra questão emocional, tá? Esse afastamento, ele pode ter sido gerado por algum tipo de conflito, que seja externo, discussão ou falta de entendimento mesmo. Sabe quando as pessoas chegam onde a conexão acaba sofrendo algumas fraturas, né? Você não consegue se comunicar direito, você fala A, a pessoa entende B. Pra outras pessoas pode ser um afastamento de uma forma mais intuitiva, que tenha surgido um conflito interno, um conflito dentro de você, com uma grande desconfiança. Você pode ter visto alguma coisa que você não gostou, né? E que isso não tenha sido expressado, não tenha sido verbalizado, falado. E você simplesmente tenha se afastado dessa pessoa por causa de uma desconfiança. Mas aqui, pra quem teve desconfiança, eu não entendo que seja algo esclarecido, mas sim algo que fica ali de uma forma nebulosa, né? Você acredita que tem algo ali, que tá acontecendo alguma coisa e acaba se afastando da pessoa. Então, eu entendo que seja dessa forma, né? Então, assim, algum tipo de indecisão, de confusão, trazendo aí essa... Ó, lembra que aqui tá escrito, né? A carta das nuvens, ela traz a tendência a tirar conclusões erradas ou precipitadas também, tá? Então, pode ser que você tenha se afastado de alguém por ter se precipitado. Ou, o contrário, né? Alguém acabou afastando vocês aí, se afastando de vocês, porque teve algum tipo de desconfiança, não averigou aquilo ali direito e acabou se afastando, tá? Aqui eu vejo, caso seja, né? E eu vou falar dessa forma, né? Lidando com vocês. Eu peço que vocês façam esse papel de inverter aí a questão, pra não ficar muito repetitivo o vídeo. Eu entendo aqui uma atitude sendo tomada, né? Da parte de quem se precipitou, tá? Quem se precipitou, quem tirou conclusões errôneas aí, quem acabou se afastando por uma desconfiança. É como se essa pessoa passasse a ter clareza e ela retorna, né? Caso seja alguém que tenha isolado vocês, ela volta à sua energia, né? Caiu a carta da criança, que fala sobre novidade, fala sobre alegria. Fala também... É uma carta que fala sobre esperança. Essa aqui eu entendo que é... Ó, é uma carta que fala de criatividade. Então, eu entendo que tenha um esclarecimento acontecendo aqui. E pode ser que essa pessoa esteja há bastante tempo acostada de vocês. Então, isso vai pegar vocês de surpresa. E também tem um tom aqui... Tá me lembrando muito a energia de vocês lá do espírito brincalhão, né? Que é... Querer levar as coisas com mais leveza. Sair dessa energia turbulenta, dessa energia nebulosa, pra uma energia mais tranquila. Voltando aí a retomar um laço ou de amizade ou dentro de um relacionamento afetivo que fraturou, né? De alguma forma, acabou aí sofrendo algumas... Algumas rachaduras por causa de desconfianças aqui, que certamente são desconfianças infundadas. Vamos lá. Vamos lá pra esclarecer aqui com o tarot. Lembrando, gente, que as postagens estão sendo por ordem de engajamento. E essa semana vocês estão em terceiro lugar. Então, caso vocês queiram manter a colocação ou elevar essa colocação, curta, comente e compartilhe pra que essa mensagem alcance mais pessoas. Lembrando que um simples gesto de você deixar o seu gostei ou um comentário qualquer, seja um emoji, uma carinha feliz, um coraçãozinho, ajuda no engajamento do vídeo. O YouTube recomenda pra mais pessoas e assim a gente pode crescer junto. Gratidão infinita. Por favor, espiritualidade. Vamos clarificar aqui as energias para o signo de Ares. A Carta do Cão, por favor. Nove de Paus. A Carta das Nuvens. A Temperança. A Carta do Cavaleiro, que é o Mensageiro. O Cavaleiro de Ouros. Opa! Acabou saltando uma carta ali. Vamos lá. Qualificando a energia da criança. O Cavaleiro de Copas. Tá vendo? Alguém que realmente quer aí uma nova energia. Dois de Paus falando sobre uma paralisação, uma estagnação, um momento de pausa para analisar os fatos. Então, pode ser que essa pessoa tenha ficado tão, até mesmo constrangida, né? Por tirar conclusões precipitadas. Olha, o Pagem de Espadas é muito sobre isso também, né? O Pagem de Espadas, né? É aquela pessoa que não consegue digerir as coisas. É aquela pessoa que não consegue controlar os seus próprios pensamentos, né? Tem muita coisa, muitas ideias ao mesmo tempo, muitas hipóteses, né? Tem aquela tendência investigativa, mas ao mesmo tempo também tem uma questão de tirar, sim, conclusões precipitadas. Inclusive, falar coisas de uma forma precipitada. Ferir pessoas, né? Porque é um pensamento muito rápido e você acaba se expressando de uma forma indevida, tá? Para algumas pessoas, eu sei que eu falei que para muitos pode não ter sido algo verbalizado, mas para outras pessoas pode sim ter tido aqui algum tipo de palavra que feriu vocês de alguma forma, tá? E aqui a pausa, a estagnação e talvez aí a pessoa até mesmo com vergonha dessa ação, dessa atitude que tomou ali no passado. Aqui tem a energia de um desgaste, né? Um desgaste na amizade, um desgaste no relacionamento, nove de paus, um cansaço. Pode ser que esse padrão de desconfiança, que essa desconfiança seja um padrão, né? Um padrão de... sabe aquele tipo de pessoa que tudo... Vamos supor que seja um relacionamento afetivo. Tudo que acontece, uma curtida que você faz, um oi que você dá a uma pessoa, serve como uma forma de desconfiança. E isso aqui acabou causando uma insatisfação em alguém, uma exaustão. Nove de paus é uma carta que fala de desgaste, né? Eu sinto como se uma das partes carregasse um grande peso por causa dessa inconstância emocional do outro, tá? E aqui acaba se tendo corte por causa disso, porque torna-se pesado, né? Imagina, por exemplo, você sofrendo diversas acusações sempre e sendo inocente. É bem chato isso, né? Então eu entendo aqui... São exemplos que eu tô dando, né? Pra que a leitura fique abrangente. Eu peço que você pegue apenas aquilo que for pra você, tá bom? Então, assim, existe um desgaste aqui na relação. Eu entendo, né, que essa pessoa, eu entendo que pra muitos aqui tem até mesmo um período de afastamento, um longo período de afastamento. Longo o suficiente pra que essa pessoa entrasse aí em autoanálise, né? Alto conhecimento. Dois de paus. A torre, né? É um isolamento. É um momento onde a pessoa para. Pelo menos, né, quem tá em busca de uma evolução, de um crescimento mental, emocional, espiritual, faz esse exercício do autoconhecimento. Olha, eu preciso equilibrar as coisas, eu preciso mudar isso aqui. Senão isso não vai afetar somente nessa relação que eu tenho com áreas, mas também com outras pessoas, outras situações, né? Em várias áreas da vida. Então, aqui, eu vejo que foi tempo suficiente, energia do signo de Sagitário, para acalmar esses pensamentos e pra se alcançar aí uma estabilidade emocional, um equilíbrio das emoções, né? Temos aqui a energia da temperança. Vejo que houve, sim, uma cura emocional. Essa pessoa, ela tá voltando pra vocês, seja amigo, seja parceria, seja lá o que for. É como se ela realmente tivesse uma mudança genuína, ela vem voltando curada, ela vem voltando com o desejo de manifestar algo novo, né? E é algo, por isso que eu falo, tem um período aqui, algo que tem uma lentidão, um cavaleiro de ouros. Mas essa pessoa, ela tem toda essa cautela porque ela sabe o que quer. Ela sabe onde ela quer chegar. Ela sabe que se voltar a sua vida pra te pedir desculpa, pra te pedir perdão, né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser para ficar. E é isso que eu sinto aqui. Cavaleiro de ouros é uma energia, né? De ouros, de ancoramento mesmo. Fala de cuidado, fala de calma. Talvez por isso essa vagareza, essa demora pra chegar até vocês. Mas essa pessoa, ela resolve chegar. Ela resolve voltar. E aqui é realmente uma ação. Cavaleiro de copas. Ação emocional. Essa pessoa te pede perdão. Essa pessoa te oferta novamente uma oportunidade de viver de novo uma amizade, de viver aqui um grande amor com essa pessoa. Ela vem cheia de afeto, de sentimentos, para aqui te ofertar, tá? E é uma pessoa que tá decidida a fazer diferente. Isso é o que eu sinto aqui dessa energia, tá? Livre hábito pra todos. É isso que eu vejo aqui. Vou passar agora pra vocês as energias que estão presentes dos signos aqui na sua leitura, tá? Temos muito forte a energia do signo de Sagitário. Todos os signos de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. E também todos os signos de Água, Câncer, Peixes, Escorpião estão presentes na sua leitura. Ares, é isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo a vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos na paz e até a próxima leitura. Gratidão!